Olá! No vídeo de hoje vou mostrar como fazer belos enfeites de Natal reutilizando rolinhos de papel. Essa é uma boa opção para decorar a sua casa para o Natal e gastar pouco. Se você ficou interessado, continue assistindo esse vídeo. Vamos lá? Vamos começar fazendo um floco de neve. Então, você vai precisar de dois rolinhos de papel higiênico ou um de papel toalha. Você vai pegar esse rolinho e vai dividir em 10 partes de um centímetro cada. Divide e corta com a tesoura. Você vai precisar de um total de 18 partes. Então, você vai separar 6 partes para fazer a base e mais 12 que você vai dobrar no meio para fazer os detalhes do floco. Agora, é só colar. Primeiro, nós vamos colar essas 6 partes, uma na outra. Agora, entre essas partes, nós vamos colocar as partes que foram dobradas. Quando você terminar, você vai aplicar uma segunda camada sobre a primeira, dessas partes que foram dobradas. Prontinho. Agora, eu pintei. Pintei com tinta PVA branca, mas você pode pintar com tinta spray, que é mais fácil. Para fazer um detalhe, eu peguei um pouco de cola branca, misturei com um pouco de glitter e passei sobre esse floco de neve para ele ficar brilhando. Depois, deixei secando. E para finalizar, amarrei uma cordinha para pendurar na árvore. Prontinho o floco de neve. O segundo enfeite vai ser um anjinho. Vamos utilizar dois rolinhos de papel higiênico. Você vai dividir novamente em pedaços de 1 cm. Nós vamos utilizar um total de 11. Então, você divide, corta com a tesoura. Para o corpo do seu anjinho, você vai precisar de cinco pedaços. Um para o braço, um para a cabeça e quatro para a asa. Para o corpinho do anjinho, você cola a parte de cima primeiro, para ele não ficar muito aberto. E depois, você cola essas cinco partes, uma na outra, na parte de cima. Para formar o corpo do seu anjinho. Feito isso, você reserva o corpo e vamos fazer o braço. O braço, você vai pegar uma parte e vai dividir no meio. Reserva essa parte. Eu dobrei a pontinha para ficar mais delicado. Já aproveitei e colei no corpo a primeira parte do braço. Mas só a primeira parte. A outra você deixa solta ainda. Para fazer a cabeça, você vai cortar a pontinha de um e vai começar a enrolar. Passe um pouco de cola quente para ajudar a prender. E você vai só enrolando. No final, passa mais um pouquinho de cola e a cabeça já está pronta. Agora, a gente vai começar a fazer as asas. Então, você vai pegar dois pedaços. Como eu achei que a asa ficava muito grande, eu cortei um pedacinho só. E já colei a pontinha para ficar fechado. Dei uma dobradinha, passei cola quente e juntei as partes. Agora, você vai pegar mais duas partes. Você não vai dividir bem no meio. Vai deixar um pedaço um pouquinho maior do que o outro. A gente vai usar todos os pedacinhos dessas duas aí. Cada asinha vai ter três partes. Então, é como se estivesse diminuindo o tamanho. Você vai colar as partes que você cortou, né? Dá o formato da asa. Só que vai ficar uma grande, uma média e uma pequena. Depois que você terminar, você vai começar a colar um pedaço da asa um dentro do outro. Então, passa um pouquinho de cola quente embaixo e vai acomodando as partes de dentro da asa. Olha aí como ela fica bonita. Você vai fazer o mesmo com a outra asa. Agora, pra finalizar, é só juntar as partes. Então, naquele braço, a parte de cima do braço que estava solta, você vai colar um pedaço da asa. E deixa solta a parte de cima ainda. Faz o mesmo do outro lado com a asa, cola no braço. Agora, você vai colar a cabecinha do anjo. E pra unir as partes, você vai passar um pouquinho de cola aí na pontinha da asa e na cabeça, na quina da cabecinha ali, e vai juntar. Prontinho o nosso anjo. Resolvi pintar, pintei com tinta azul, PVA, deixei secando. E, pra enfeitar, usei cola branca e purpurina. Quando você mistura cola branca com purpurina, fica parecendo que aquela cola é brilhante, né? Que é uma tinta brilhante. E aí, passei em cima do anjinho pra dar um destaque. Deixei secando depois. E amarrei uma cordinha pra pendurar na árvore. Prontinho o nosso anjinho. Eu gostei bastante. O próximo efeito vai ser uma bola de Natal. Você vai utilizar um colinho, vai dividindo em pedaços de centímetro, vai cortar, vai reservar quatro. Os demais, você vai cortar no meio e vai enrolar, que nem você fez com a cabecinha do anjinho. Só que você não precisa ficar colando a ponta. Agora, a gente vai fazer a base da nossa bola. Então, primeiro, você pega três partes e vai entrelaçando uma na outra, pra dar o formato da bola. Vai com calma. Faça um pouquinho de cola e faz a junção, né, desses aros. Deixa ainda uma parte sem colocar, que é a quarta parte, porque você vai encaixar aquelas bolinhas que você fez dentro. Então, é só ir passando cola e pregando dentro, né, dessa esfera aí. Deixa sua criatividade. Se não quiser usar todas, usa três, quatro, você que sabe. Depois que você tiver colocado os enfeites dentro que você já queria, você vai pegar o último ar e vai fechar a bola. Mesmo esquema. Passa cola em cima e embaixo e prende esse aro. Prontinho. Pintei com tinta metálica pra tecido. Depois de seco, eu vou fixar, né, o fiozinho pra pendurar na árvore. Vou utilizar um espeto pra me ajudar. Passo um pouquinho de cola na ponta, né, do fio. Coloco perto da base e empurro com o espeto, pra ele entrar debaixo e não ficar aparecendo a cola. Vou fazer isso nos dois lados. Tem que deixar secar, né? E prontinha a nossa bola de Natal. O último enfeite é uma arvorezinha de Natal. Você vai utilizar três rolinhos. Vai cortar em pedaços de um centímetro. E nesse, você vai cortar essas partes todas e fazer aquele rolinho. Que eu já mostrei no anjinho e na bola, né? Você vai enrolando, enrolando. Vai fazer isso com as trinta partes. E agora, você vai soltar sua criatividade. Você vai colando uma parte na outra e deixa com um formato de triângulo. Pra ficar parecendo uma árvore de Natal. Olha como ficou a minha. Nesse caso, eu achei que era mais fácil pintar com spray. Deixei secando. E aí, está a árvore pronta. Eu resolvi dar uns detalhes. Então, eu tinha algumas pedrarias de bijuteria. E aí, eu colei com cola quente. Tem aqueles estrais, esses autoadesivos também. Dá pra você usar. Aí, deixa sua criatividade. Aí, a árvore. Aí, eu resolvi dar um detalhe colando uma estrelinha adesiva. Na parte de cima, eu vou amarrar também uma fitinha pra pendurar. Minha árvore ficou assim. Bem, assim ficou a minha árvore de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Que tentem fazer em casa. Desejo a todos um Feliz Natal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!